Essas são as minhas novidades, mas como eu falei, qualquer coisa que você quiser, algum modelo específico, a gente tem. Temos na Logitech, né? Não, 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 pera aí, pera aí. Já vamos falar dela? Vamos falar logo. Galera, fica aqui no mouse. Esse mouse que vocês estão vendo aqui, galera, tá tendo promoção não. Tá tendo sorteio pra vocês aí. Sorteio lá na página do Instagram. Mostra aqui, rapaz, cameraman. Você tá muito fraco, seu cameraman. Mostra aqui. Tá em promoção, galera. Lá, não, promoção não. É sorteio mesmo. É sorteio. A pessoa só participa lá e tal. Só precisa nos fazer as regras, nos fazer certinho. E já era, não paga nada? Nenhum. Não paga nada. Vamos ver o que é que faz. Entra lá e fala no Instagram pra nós. Você tem que entrar no Instagram, é a Roupa Info Gordo, certo? Tem uma publicação desse mouse com a fotinho dele, na caixinha. Você precisa seguir a gente, seguir a fabricante, que é a Facebook, curtir a foto, marcar três anos nos comentários e já tá participando. Já tá participando. Então vocês não pagam nada, galera. Não pagam nada pra estar participando. E esse sorteio vai rolar quinta-feira. Vamos ver, galera. Hoje vai! Vamos ver! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 esse lado bem pequenininho também né esse é mais isso é mais reduzidinho sim sério olha o peso do bicho olha o peso hoje michael vai fazer uma mudança lá no computador michael estão analisando as propostas analisando rapaz michael olha só olha o tamanho segura rapaz isso aqui pode confiar olha isso aqui pode confiar que se cair não quebra né papo não passa olha que linda galera isso aqui ele tem alguma coisa de um diferencial e ele é bateria mas ele tem uma diferença você consegue controlar ele no ponto do seu lar mentira sério eu quero ver melhor e tá aceso tá galera deixa eu colocar aquele misturinho aqui assim ó deixa eu pegar ele aqui e o e o negocinho é pesado hein galera é pesado mas olha só e é sem fio galera tem aqui a louca aqui da loge tec totalmente sem fio bom então se eu quiser que eu não sei se você consegue mostrar para você se eu quiser escrever aqui no meu celular ele vai aparecer caraca olha lá escrevendo a galera ó controle de áudio também controla tudo o celular se vai tocar música assim não vai se vai pausar se não vai então aqui você tem um comando geral através do seu celular exatamente tá jogando também dá para colocar o celular aqui no ensino e jogar e jogar joguinho aqui mesmo voltar abrir e fechar a página caraca galera olha isso cara é tudo controlável caraca perfeito desgraça é só a boca aí como eu vou botar não é rapaz cara não show show gostei em feito segura aqui esse tem esse vai junto com o teclado vai vai sim deixando deixando seis mil você ouviu né vai vai de brinde vai de brinde caraca é o brinde é o brinde rapaz é o combo aqui ó e sai galera tem mais headset aqui galera tem diverso tem teclado tem de tudo que você possa imaginar galera aqui na loja temos aqui também o articula e tem placa-mãe olha só tem aquele a 40 também galera um headset profissional também aqui tem tem um a 20 tem esse aqui também galera super bacana tá em da XPG também olha só a caixinha que ele vem show de bola tá galera e olha só tem mais aqui tem processadores temos aqui gabinete diversos gabinetes também se caso tiver algum gabinete que ele não tem aqui e você gostou e tal traga uma foto também né Pabllo vocês podem providenciar para lá a gente faz importação a gente falou modelo a gente vai atrás vai dar certo você vai comprar com a gente daqui não vai sair sem sem aquele gabinete sem aquele teclado fez aqui não sai não sai cliente feliz é isso aí infeliz não e também sim né feliz sim né só que tem uma novidade também na loja também que eu vi ali na na vitrine que chegou aqui na loja essa novidade que é bem difícil você encontrar aqui no centro São Paulo é o volante da loja que o G923 contra o Porsche que é aqueles para você que joga no jeito não vai fazer muita diferença mas para você que quer jogar uma coisa profissionalmente esportiva é um outro mundo tudo é mudado porque ele não emula a situação da do carro da suspensão ele é real então se o local bater muito forte noção você vai sentir no volante você vai assistir os pedaços a vibração total tudo tudo você consegue assistir na mão pela pelo volante isso é o diferencial por isso que não é muito comum você achar por aqui mas é um dos mais tops não vou falar que é um dos mais o melhor porque todo tempo mudando né então eu vou falar para você eu não sou muito chegado sim mas quem é chegada eu vou mostrar que você tá aparecendo tanto aqui deixa eu só mostrar essa tatuagem sua aqui olha a tatuagem do garoto aqui galera olha isso eu sei que teve ter gente aí deve tá assistindo já fala aqui que tatuagem que é essa daí né mas é pô aí galera ó antes de vocês perguntar da tatuagem aí tá tatuagem do mano Pablo aqui né tem poucas graças a Deus é que você tá fazendo articulação falei tá aparecendo aqui tá chamando a atenção que voltam tá certo é brincadeira da parte aqui tá galera então é e também vocês envia também se for a pessoa não quiser vir a pessoa não tiver condição se for em São Paulo dá para mandar um motoboy mandamos motoboy a diferença é que se for fora de São Paulo tem um prazo maior conta dos correios mas vai tudo bem embaladinho não vai ter nenhum tipo de choque tudo certinho mandamos nota fiscal vai daqui você pode morar no norte no nordeste no sul no sudoeste no centro-oeste vai chegar para você o produto que quiser tudo com a garantia da influência e claro tem garantia de fabricante mas tudo garantia tudo certinho com a gente certo mesmo fala pelo que veio pelo Matrix tá galera lembrando que o Matrix aqui quer ver um vídeo aqui no canal sim você grava fala Matrix chegou computador pela recomendação sua lá pela infogos para a gente postar no canal a gente marca infogos isso a gente marcando uma tem você que também não vai deixar de postar é uma coisa boa e você quem sabe você não ganha tão com o ponto desconto marcando a gente conseguiu isso aí isso aí ó tá vendo aí é uma coisa boa sem o patrão saber ele tá falando desses cupom viu galera eu não sei não tá ouvindo né já está de prova tá carimbado Michel tá carimbando é isso aí o Michel só tá curtindo aqui nossa gameplay galera que a gente fez lá no mapa rbr tá o computadorzinho galera rodando super bem rodando liso meu computador foi montado aqui na loja já tem bastante tempo para mim que a gente vem com essa parceria também aqui na loja sempre fazendo aquelas e para o exílio tá com a máquina tanto é que já tá quase na hora né a gente tem que conversar o bolso vai doer para caramba mas tá quase chegando vai mudar vai mudar tudo evoluindo então é isso aí galera é temos aqui também memória RAM temos de tudo que vocês possam imaginar em relação sobre preço galera ele vai falar que a rede social dele preço vai ser negociado com o pablo é tudo através do whatsapp tudo negociado pelo meu whatsapp pessoal ou pelo Instagram da loja a gente chama na direct a gente conversa porque isso é varia muito a gente nos vídeos matrícula a gente acompanha os comentários a gente sabe quando vocês ficam com vontade de saber os valores mas isso muda muito não tem como a gente passar no dia dia para dia já muda hora para hora já muda as peças então assim chama no instagram chama no whatsapp da loja que a gente vai resolver a gente vai sentar a conversar e a gente vai negociar eu sou estagiário galera olha só quem apareceu aqui você tava onde tava comendo por cara eu tô apresentando aqui para vocês aqui os headset do nada que eu vejo tá atrás de mim que eu falei que porra é isso aí meu tava comendo agora eu tô aqui na loja com essa cara de sono não não tava comendo tava comendo não fala pra você tava vendo vídeo de que você falou eu tava vendo os melhores câmbios de carro semi novo ali no canal olha olha esse piscar de óleo aí você tá doendo aí sim meu querido estamos juntos agora pode ir para o seu posto de trabalho mais um chegou aqui para estar ajudando galera é isso aí pronto para estar recebendo vocês aqui tá tá todo mundo pronto aqui aqui é só vocês virem aí aproveita aí ó notebook já tá tudo no esquema aqui enquanto isso pablo tá aguardando nós aqui para falar dessa linda máquina aqui desse monstro fala pablo fica à vontade fala dessa máquina aqui pablo isso aqui é um raio em cinco um processador com placa de vídeo integrada para você que não tem muita condição que é um pezinho mais de entrada isso aqui já funciona sem essa peça essa peça é o que torna caro essa peça seria a placa de vídeo a placa de vídeo hoje é o que encarece a máquina qualquer coisa então assim você pode colocar 65 gigas 64 gigas de memória como tá aqui vai ficar mais barato se você colocar uma placa de vídeo mas a gente colocou o que a gente vai mostrar para vocês isso aqui tem 64 gigas de memória um rádio em 5 uma 1050 ti uma fonte de 580 plus os fãzinhos para deixar ficar bonito e mais um gabinete rgb o controle isso aqui eu não já é uma máquina intermediária não é uma máquina de entrada mas para transformar uma máquina de entrada você tirar essa pecinha básica básica não mas essa pecinha e você tem uma máquina game pronto para rodar qualquer tipo de jogo rodar roda de boa o euro truque tranquilamente só não querendo fazer live de resto rodar colocar mod deixar melhor renderização ela aguenta ela tá pronto pera aí a live você fala com a placa de vídeo com a placa de vídeo funciona é sem a placa de vídeo tem a placa de vídeo só sem só vai poder fazer lá não vai aguentar muito não eu pensei que você falou com a placa de ver que o nosso amigo ia estar desmentindo você porque ele faz live no computador dele não faz tranquilo que boa já tem a placa de vídeo qualquer rx-550 rx-550 faz a live de boa então com a placa de vídeo sem a placa de vídeo eu concordo com o pablo galera pesa muito na máquina muita coisa para fazer lá e sem placa de vídeo vai pesar muito pode ser que consiga mas pesado né muito pesado certo o que mais aqui tá com um ssd ou é hd aqui ela tá com ssd de 480 um ssd de 480 já dá para a pessoa começar tranquilamente e ela quiser colocar conseguia configurar o aerotrack com bastante mod e ela dá para configurar o bs ou o streamlabs o que for usar para fazer stream gravar vídeo tudo cabe no sdzinho o pablo aí nessa questão que você falou do computador para quem tá vindo hoje de carro ou de uber de transporte público é fácil fazer seu acesso para chegar até aqui no caso não estamos no lugar muito distante do centro temos duas estações de metrô para você ver esse transporte público mas a montagem da máquina demora de uma hora e meia duas horas que é o tempo de instalação do windows e passar todos os carros para que fique assim ó uma montagem totalmente clean sem nenhum cabo passando somente cabo da placa de mãe porque isso não tem que fazer mas ó reparem que não tem mais nenhum tipo de carro vocês mesmo que a gente faz essa nossa instalação monta tudo o que a pessoa pedir vocês vão montar exatamente pedir um dia que quer vai sair de jeito que quer no tempo máximo aí de uma hora e meia a máquina tá pronta no máximo duas horas e uma hora e meia o que a pessoa dá para fazer dá para comer dá para comer dá para ficar à vontade pode ter uma saída pode dar uma passeada aí dá uma volta a gente tá aqui na próxima 25 você vai fazer o que você quiser tem estacionamento aqui próximo também fica pertinho onde você quiser estacionar tem aqui na frente mesmo na rua aqui é um lugar seguro dá para deixar o carro se a pessoa tiver desconfiada a pessoa pode montar a máquina para o carro aqui na porta rapidinho fez ajuda tá colocando lá no carro a pessoa vamos passar daqui cinco minutos com o carro vamos deixar tudo certinho tudo certinho carro tudo com a notinha tudo bonitinho vai sair já vai sair com o cartãozinho da loja também que tem cartãozinho ali da loja sai com o cartãozinho qualquer coisa é só dar uma toque só dá uma ligada tá aqui o cartãozinho também vocês vai levar o cartãozinho aí beleza tá todas as informações aqui também o telefone da rapaziada toda a galera aqui pronta para estar recebendo vocês aqui estamos com os dois integrantes temos mais aqui que é o pablo tem mais duas chefia também que tá chefe não vem trabalhar né chefe é só de boa né é isso aí cara mas é o que não falta tem mais gabinete aqui em baixo tá é tem mais alguma coisa aí para a gente mostrar ou tem isso eu acho que a gente mostrou todas as novidades que a gente podia que a gente tem agora aqui na loja porque o estoque tem mais coisa mas hoje aqui é a gente pode mostrar e sem contar viu galera aqui tem mais coisas no estoque então meu pode vir aí você quer ver amanhã ou depois semana que vem o dia que você for vir tem coisa para você aqui cara tem muita coisa se caso você não viu nada aqui que você ficou interessada também pode chamar eles aqui já perguntar pode vir até a loja tem mais um g815 tá na vitrine logo ali fora também galera tá o volante G29 tá é o espaço né galera para o espaço não ficar muito apertado então tá na vitrine mas qualquer coisa se quiser outros volantes também eles dão um jeito de arrumar para você beleza olha só o tamanho desse gabinete aqui galera ó olha esse é o mais bonito do que o outro depois que você montar com esse seu ponente aqui você só escolher o seu gabinete e já era você tá doido fala com o papai fala a rede social aí para chamar e participar para você participar seguir a gente e tem contato direto comigo que eu sou expulsado pelo instagram é só é só entrar nesse arroba aqui no arroba infogordo só entrar em contato manda uma dm e participar do nosso sorteio é isso aí galera eu quero encerrando aqui o vídeo com o nosso amigo Pabllo aqui quero agradecer a todos vocês aqui participou chama lá no seu orçamento vai o seu orçamento bacana se você for de São Paulo ele faz entrega via motoboy ou você também pode estar vindo até a loja e vem conhecer a gente e sempre a galera se você já fala no matriz e isso aí ó a matriz de 21 e aí tá com a cara no sono Valeu galera, até mais, até o próximo vídeo